Disse que tudo mudou, que o rolê todo mudou Disse que agora mudou, quebrada, piseu É outro mundo e mudou, agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Exibe esse batom, vem cá, deixa eu ver Que eu vou aumentar esse som e deixar te envolver Ela namora a lucidez e mais uma vez Tá louca na rua, tá solta na rua E sem nome, sem endereço E sem telefone, sem sonho, sem compromisso E amanhã é mais um dia de combo Tudo mudou, ela disse que coração não tem dono E te deixa triste, é preciso bem mais que abandono Porque agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la No celular retocando o batom Vendo mensagens que acabou de ler Pegou o uísque e foi sem direção Com aquele jeito que ela sabe ter Pegou o uísque e 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 o uísque Disse que o amor já foi melhor Hoje melhor é viver bem Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Agora ela tem alma de pipa voada